Olá, como vai? Espero que todos estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. O tema da nossa aula de hoje é organizar para estudar. Vamos entender um pouquinho mais, por que é importante essa organização. Para iniciarmos a nossa aula, eu trago essa frase de Pátia, que foi uma das matemáticas, a primeira mulher matemática na história, reconhecida na história. Ela diz o seguinte, reserve o seu direito a pensar, mesmo pensar errado é melhor do que não pensar. E essa frase eu trouxe para a gente pensar um pouquinho que a gente precisa tentar. E errar faz parte do processo de aprendizagem. Então, fiquem tranquilos quando os erros acontecerem, mas não desistam. Vamos recomeçar, se errar, retoma de novo, até a gente ver que esse processo, ele é assim, de acertos e erros. Para a nossa aula, eu trago essa música de Fábio Brito, que se chama Ecosistema. E ela diz o seguinte, O vento soa, e uma semente a brotar, uma esperança de viver, mas precisa de ar, de chuva para crescer, só precisa de um lar, e só depende de você. E compreender que a natureza só depende do amor, e nada disso vale se você não tem valor. Sem o ecossistema, vamos descontrolar, um planeta sem controle na cadeia alimentar. E hoje faz sentido, devastações são febres de um vício, sol e chuva, perdas e danos, são frutos que colhemos há anos. Então, essa música tem muito a ver com alguns aspectos da nossa aula de hoje. E até o final da aula, vocês vão entender algumas coisas que estão aqui descritas nessa letra de música, tá bom? A gente tem muitos objetivos para a aula de hoje, ó. Primeiro, identificar as relações entre os fatores bióticos e abióticos existentes nos ecossistemas. Eita, Prô, quanto nome diferente, quanto nome novo, isso mesmo. Mas até o final da aula, vocês vão estar craques. Segundo objetivo, que vocês vão, eu quero, eu desejo que vocês saiam daqui já craques e entendendo. Primeiro, identificar os diferentes níveis hierárquicos de organização dos seres vivos. Terceiro objetivo, compreender a diversidade biológica em diferentes níveis. E quarto, identificar as características da Terra e a biosfera do nosso planeta. Então, vamos lá para a nossa aula? Níveis de organização. Olha o tema da nossa aula, foi organizar, né? Níveis de organização. O que que acontece? Existem diversos níveis de organização. Desde o átomo, que a gente entende como uma das minores partes da matéria, até a biosfera, que é tudo que é vivo, né? Que está dentro do nosso planeta. Então, quando a gente olha, tudo vai ser o que, Prô? Aqui, uma escala. A gente pode ter a escala atômica, que é microscópica, que a gente não enxerga olho nu. Como a gente tem essa escala gigantesca, que é o nosso planeta Terra. Só que até o micro, para o macro, a gente foi dividindo as coisas. E por que que a gente foi dividindo? Foi colocando em níveis essas coisas, né? Esses sistemas, esses seres vivos. Para que a gente pudesse estudar. Para que a gente pudesse entender um pouco mais sobre os seres vivos. Um pouco mais sobre como funcionamos. Como essas relações fazem com que a vida seja do jeito que ela é. Então, a gente precisou organizar para poder estudar. E aí, então, a gente está vendo nessa imagem, que está um ciclo, né? Alguns níveis de organização. Desde o átomo, depois as células, os tecidos, conjunto de tecidos, vai formar um órgão. Vários órgãos vão formar um sistema. Vários sistemas vão gerar um organismo, que é um indivíduo. Vários organismos podem gerar, e de uma mesma espécie, pode gerar uma população. A gente tem a comunidade, os ecossistemas e a biosfera. Então, a gente foi dividindo para a gente poder estudar, tá? Para a gente poder entender melhor como é que são esses funcionamentos. E aí, então, a gente traz, a protraz agora, alguns conceitos importantes. O primeiro conceito é o conceito de hábitat. Hábitat, né? Ele é o ambiente que oferece condições favoráveis de vida. Ou seja, é o local onde os seres vivos vivem, onde eles moram. Esse é o hábitat desses indivíduos, desses seres vivos. Então, a gente vê um recife de corais. Um recife de corais pode ser o hábitat de uma esponja. Pode ser o hábitat de um coral. Um coral, para quem não sabe, né? Um coral, ele é um animal. Ele está dentro do grupo dos animais. A gente tem, por exemplo, esse casal de macacos. O que acontece? Esse lugar, nessa floresta, onde eles estão, é o hábitat dele. É onde eles vivem, tá? É onde tem todas as condições favoráveis para que ele viva. Para que ele esteja ali, naquele ambiente sobrevivendo. E os fatores bióticos, Pró? São os seres vivos. Todos os seres vivos, como a fauna, a flora, Os animais, as plantas, as bactérias, os procariontes. Que são procariontes. Os protistas, os protozoários, as algas. Todos esses seres vivos, eles fazem parte do que a gente vai considerar fatores bióticos. Bio vem de vida. Então, todos os seres vivos, eles vão ser considerados fatores bióticos. E a gente tem esses fatores bióticos, que são os seres vivos, Mas a gente tem também os fatores abióticos. Esse A, ele significa, ele dá um significado de negação. Como assim, Pró? Então, se os fatores são abióticos, e a gente já viu que bio é vida, Se a negação da vida é o que não é vivo. Então, os fatores abióticos, eles são os fatores não vivos. Tá? É tudo que não é vivo. Pró. Mas e por que é importante a gente estar falando sobre isso? Porque tem um detalhe. É tudo que não é vivo, mas que é essencial. Que é importante pra que a vida exista. Por exemplo, luz, do sol, luminosidade. Né? Nós precisamos da luz do sol. As plantas precisam da luz do sol. Todos os seres vivos precisam de luminosidade. A gente tem o ar, né? Todos os seres vivos também vão precisar desse ar, desses gases, né? A gente tem a água. Algum ser vivo consegue sobreviver sem água? Não. Mas a água é viva? Não. Mas sem ela, os seres vivos não sobrevivem. Então, nós não vivemos. Então, por isso que a gente diz que a água, que o ar, que o solo, né? Que os gases, que a temperatura, que as rochas, que a umidade. Todos esses fatores são importantes pra que a vida exista. Mesmo que eles não sejam vivos. Tranquilo até aqui? Então, se a gente fizer um quiz agora, rapidinho. Perguntando sobre fatores bióticos e abióticos. Vocês vão saber responder? Então, se é pra perguntar, ah, porque o orangotango, ele é um animal que vive na floresta. Opa! Orangotango é o quê? Um fator. Se é um animal, se é um ser vivo, é um fator biótico ou abiótico? Vocês são dez. Biótico. E aí, onde ele vive nessa floresta? Então, onde ele vive é o habitat. Tranquilo até aqui? E aí, ele vai, para sobreviver, ele vai precisar de água? Vai. Ele vai precisar de luminosidade? Vai. Ele vai precisar do solo? Vai. Vai precisar de uma temperatura confortável pra que ele possa sobreviver? Sim. Então, quando a gente vai somando todos esses fatores que não são vivos, todos esses fatores abióticos, a gente percebe que eles são essenciais pra que a vida aconteça. Tranquilo? Vamos seguindo, então. Espécie pro. O que é espécie? Porque a gente viu ali, nos níveis de organização dos seres vivos, que existe, né, as populações. E aí, pra gente entender população, a gente precisa entender o que é espécie. Quando a gente entende o que é espécie, fica mais fácil de entender população. A espécie, ela vai ser, a gente pode definir de uma maneira bem simples aqui, tá, gente? Então, a gente pode definir a espécie como um conjunto de organismos, de seres vivos, né, que vão ter características semelhantes e algumas características que vão ser exclusivas daquele grupo de seres vivos. E aí, essas características exclusivas, além das condições e das possibilidades deles se reproduzirem, né, deles estarem no mesmo ambiente, tudo isso faz com que a gente defina que esses indivíduos, eles vão ser da mesma espécie. E aí, a gente vai pra população, que eu acho que vai ajudar vocês a amarrarem no juízo de vocês esse conceito. Então, o que que é população? É um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie. O que que isso quer dizer? Se a gente olha, por exemplo, esse gif aí dos pinguinzinhos. Eles têm, eles são muito semelhantes, não é mesmo? Eles têm características muito semelhantes e algumas características que vão ser exclusivas desse grupo. E aí, então, a gente diz que eles são da mesma espécie. E como eles estão juntos, vivendo no mesmo ambiente, no mesmo local, a gente diz que é uma população. Pró, então, população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie, certo? Dez, isso mesmo. Pró, mas por que que a senhora diz que é semelhante? Se eu olho pra esses pinguins e vejo, pra mim é tudo igual. Mas aí é que tá, eles não são idênticos, eles são semelhantes. Vamos pensar um pouco na nossa espécie, nós seres humanos, nossa espécie homo sapiens. Na nossa espécie, se a gente olhar pra todos nós seres humanos, nós temos características muito semelhantes. Mas nós somos iguais? Iguaizinhos, idênticos? Não. Nós temos variação. Nós temos diversidade. Nós temos variação dentro da nossa própria espécie. Que é o que a gente chama de diversidade intra, porque dentro, intra específica. Então, apesar desses pinguins serem muito parecidos, eles não são idênticos. Eles são semelhantes, certo? Vão ter alguns seres vivos que vão ter essa característica de formar uma população que vai ser a maioria igual. A maioria idêntica. Como eles são da mesma espécie, a gente diz, então, que é uma população. Mas isso são os grupos de seres vivos que fazem um tipo de reprodução, que a gente diz que é uma reprodução sem sexo. Que eles vão gerar indivíduos geneticamente iguais, tá? Mas isso fica assunto para uma próxima aula. Por enquanto, a gente precisa entender aqui que população é o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie. Mas nessa população, é obrigatório que todo mundo seja igual? Não. Pode ser que todos de uma população sejam iguais? Sim. Mas isso não é a regra, tá? Isso não é a regra. A regra é a gente entender que população são indivíduos da mesma espécie. Ok? Vivendo no mesmo ambiente. E aí, a gente vai para uma segunda definição. Um segundo termo, que é comunidade. Se a gente olha para essa imagem aí, né? É uma comunidade, é um recife de corais. Vamos ver, ó. Tem várias espécies, várias populações de corais. Tem várias populações de peixes. A gente está vendo peixinhos todos iguais? Não. A gente vê peixinho vermelho, um branco e amarelo, azul, colorido. Então, o que a gente está observando aí? São várias populações vivendo no mesmo ambiente. Todo mundo vive aí nesse recife de corais. Mas eles são iguais? Não. Eles são da mesma espécie? Não. Então, são populações de espécies diferentes vivendo no mesmo ambiente. Isso a gente diz que é uma comunidade. Tranquilo até aqui? Beleza? Vamos lá. E ecossistema? Oxe, pronto. Mas a senhora botou a mesma imagem ali de comunidade. A senhora errou o slide? Não. O que que acontece? Ecosistema é um degrauzinho a mais. Veja bem. A gente começou só com espécie. Conceito de espécie. Aí a gente tem população. Aí a gente foi para um degrauzinho a mais. Um outro nível de organização. Que foi o nível de comunidade. Agora a gente vai para um terceiro nível. Que é ecossistema. O ecossistema é quando a gente vê esses fatores bióticos. Ou seja, essas comunidades. Esses seres vivos se relacionando entre si com os fatores abióticos. Ou seja, agora a gente não está vendo apenas a relação entre os seres vivos. Como na comunidade. A gente agora está vendo a relação desses seres vivos com o ambiente ao seu redor. A relação deles com a água, com a temperatura, com a luminosidade, com a quantidade de sal. Se a gente for pensar no mar. Com o solo, no caso, com a superfície que sustenta esse ambiente. Então, tudo isso vai gerar o ecossistema. Então, quando a gente olha para o ecossistema, aqui embaixo, né? A gente vê essas outras duas imagens. A imagem à direita. A luminosidade. O sol entrando nessa floresta. O que a gente... A luminosidade do sol entrando nessa floresta. O que a gente observa? Que a gente pode ver esses seres vivos se relacionando com os fatores não vivos. Com os fatores abióticos. E aí, como é essa relação entre os seres vivos, entre os fatores bióticos e os fatores abióticos? Ah, então quando eu quero entender essas relações entre os fatores bióticos e os fatores abióticos, eu estou vendo o ecossistema. Mas se eu só estiver vendo a relação entre os seres vivos, de espécies diferentes, e... Ah, então aí eu estou vendo a comunidade. Deu para entender? Tranquilo até aqui? Esses níveis de organização que a gente está estudando? Então vamos seguindo. E a biosfera pro? Ah, a gente já falou, né? Então essa biosfera é toda a interação entre esses seres vivos que existem no nosso planeta com os fatores não vivos do nosso planeta também. Então é a interação de todos os fatores bióticos do planeta Terra com os fatores abióticos. Aí a gente diz que isso gera a estrutura que nós chamamos de biosfera. Então é quando na biosfera a gente vai ver os seres vivos e a relação deles com a atmosfera, com a litosfera, com a hidrosfera. Tranquilo? Beleza até aqui? Então, resumindo a nossa aula de hoje, o que a gente tem? A gente viu os níveis de organização dos seres vivos, só que a gente fez um recorte. A gente viu esses níveis de organização dos seres vivos de espécie até biosfera. E vimos também alguns conceitos ecológicos básicos, que foram os conceitos de hábitat, fatores bióticos e fatores abióticos. Agora, eu acho que você já tem condições de estudar, de fazer seus exercícios. E, se precisar de mais alguma coisa, tire as dúvidas, entre em contato comigo pelas redes sociais. Grande abraço, obrigada, se cuide, beba água e use máscara. Até mais! Legenda Adriana Zanotto